Boas pessoal, tudo bem? Aqui é o BernaGames e estou aqui com o Miguel, se vocês se lembram, ele já cá esteve no canal há algum tempo. Ui, já fez um ano. E nós estamos aqui no GTA V, vamos tentar ir ali ao Forte Zancudo, assaltar um jet. E pronto, é isso, bora. Bora lá, Bernardo, bora lá o que eu tenho mais que fazer. Não, estou a usar contigo, bora lá. Eu vou atrás sim, por isso, diz-me o que é que eu tenho que fazer. Ok, bora lá, bora lá. Basicamente seguem e depois sobam ali pela rampa da direita. Eu acho que vou ficar sem o carro, mas pronto. Não vais nada? Então, se eu conduzir, estás a ficar aqui. Não, não é por causa disso, é por causa de que lá tem tanques. E é assim que deu. Ai, eu não consegui, eu não consegui, não quero dizer. Ai, isto foi lindo. Eu vou repetir, peraí, eu vou repetir, tem que ir lá abaixo. Ok, eu já cá estou dentro, por isso já tenho tanques atrás de mim. Ai, estás fudido. Agora o pior é que eu não sei o anecto-jet. Os jatos. Pois, tu o levas logo aqui com um exército interno, é? Ah, boa, está aqui um, está aqui um, está aqui um. Sai, 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 sai. Toma, olha, a minha moto voou, mas eu fiquei, tipo, preso no mais desta merda das redes. Eu estou a conseguir. Eu não consegui, olha, me entendo, consegui, consegui, peraí, apanha-me, apanha-me. Eu não estou, foda-se, peraí. Eu estou num jato. Esperaí, eu nunca conto isto. Acabei de me lembrar que nunca conto isto. Está bem, mas eu tenho que me pirar daqui, olha lá. Olha, consegui. Oh, boa, já me mandaram. Já me mandaram um míssil. E eu estou na boa. Pois, 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 pois. Eu ainda estou vivo, não sei como, mas ainda estou vivo. Se tem quatro estrelas de vinte atrás de mim. Isto é isto, caralho, as gás também não estão a dormir, é logo. É logo. Ah, estás a entrar numa base militar, queres o quê? Está bem, mas eu quero saber onde é que está uma coisa... Olha, está aqui um caminhão, mas eu não quero um caminhão, eu quero um jato. Onde é que está um jato? Ajuda-me. Preciso de um jato. Como é que eu te ajudo? Eu estou no... Estou o quê? Oh, espera, fogo e jato, já não tem motor. E já... Então, deixa-me abrir paraquedas, vá lá, vá lá, vá lá. Ai, é só estava a ver explosões, se traz explosões. Olha, morri. Olha, já tem-me. Como é que fazes isso? Sai no meio do ar. Ah, e tens paraquedas? Ya. Ah, ganhas um quando entras no... Ok, isto não resultou. Então, chego de rotina aí. Yep, e eu tenho quatro chereles de polícia atrás de mim, e ainda por cima tu ao pé. Olha, e o personal vehicle has been impound by the cops, steal it back from the impound or we'll be destroyed. Ok, pô caralho. Liga... Oh, só o Bernard. Não, estou quase a morrer. Estou aqui tentar assaltar um carro da polícia. Já, já morri, esquece. Olha, eu estou na lama, eu estou na lama, eu não consigo sair daqui, olha, vais-me buscar ou não? Morri. Vamos tentar outra vez de novo, senão isto não vai dar. Bora. Então vá, queres que chame um taxi ou é da última vez que correu mal? Chame um taxi e paga como tu sabes. Agora temos que esperar para o taxi, não é? Ah, mas não costuma demorar muito tempo. Temos que ir para a estrada, ele nos vai encontrar aqui. Temos que ir para o taxi, não sei se te lembras, mas a gente apanhou um taxi da outra vez exatamente aqui. Pois foi. Já vi? Fui nesta estrada. Olha, deixa-me ser eu a pagar, para lá, deixa-me ser eu a pagar. Não, a gente vai mandar algo do taxista. Sim, deixa-me, exatamente, deixa-me ser eu a pagar. Eu não quero, olha, olha. Pagar o quê? Já não... Já pagaste? Não paguei não. Pagaste? Pagaste com chumbo? Tenho certeza que tenho 50€ agora comigo. Estás a perceber? Tu pagaste o taxista com chumbo? Ok, vou-te pôr o waypoint no mapa. Põe lá, põe lá. E que tal a gente fazer com doceiras acrobáticas? Aqui é esta, por exemplo. Epá, muito acrobático, realmente até ficámos com calma. Ficaste assassinado, não ficou? Peraí que eu vou aqui piscar um carro melhor. Se é que não vou ser deslobado. Isto não anda não. É pá, carro melhor, o primeiro carro que me apareceu à frente, é esta merda. Olha, já tinha aqui um bom. Ah, não, peraí que não. Foda-se, rouba, mas é tu. Eu? Porquê? Porque já sei como é que é. Se eu roubar, alguém põe-me um bounty, de certeza. Ui! Ai, puta. Ui. Epá, não sei, mas eu vou roubar, está aqui morta no chão. Olha, e tem cueca branca. É boa? Hum, não. Só não aparecem aqui carros híbridos, oh caralho, esta merda natura. E algo também. É Flintstones, ok, foda-se. Eu só perdi o Waypoint. Waypoint é onde? Que já me esqueci. Waypoint. 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 Entra dentro do carro que isso falta aparecer. Ok, já foda-se, tens a razão. A gente crava de novo, se quiseres. Isto de subir aqui com um priso, um monte de Chilean. Ainda agora não estou na parte mais inclinada, mas isto já custa. O que quiseres. Quando quiser o quê? Quando quiseres subir. Eu já estou a subir. Não estás nada, estás parado. Estou não. E eu pensava que estavas dentro do carro, estava tão escuro, que nem te via. GP é o quê? Sabes o que quer dizer? GP? Job points. Fazes muitos jobs. Pinto job, já. De vez em quando pinto o carro. Eu estou a falar de trabalho. Porquê? Tu falas... Hã? Eu estava a falar de jobs, de trabalho. Ah, não. Pensei que estivesse a falar de... Trabalhos explosivos. Exatamente. Um blowjob. Ai, que que era? Sério, meu. É só fazer merda. Tu, fazer blowjob é um espetáculo. Olha, não temos carro, não temos o caralho. Temos fudidos. Uploads, não tens o car... Eu tenho. Fala por ti. Foda-se, o primo sabe acelerar. Para. Espera, eu fico aqui com o teu helicóptero aqui ao pé do meu. Espera aí, despejuntar mais o teu índio. Vamos aumentar a nível, os pés. Aumentar os pés, porra, mas já calçam 46. Foda-se, calçam 46? Yeah. Grande apaca. Ué, já tenho um anti-level, tchau. Também eu, tchau. Ih-ha. Olha, o meu paraquedas já vai aberto. Descer aqui com uma grande velocidade. Paraquedas cor-de-roda mesmo heterossexual. Agora, onde está o jato? Quer dizer, a mochila é. Não, o paraquedas é ainda mais heterossexual, porque é o arco-íris. Onde está o jato? Não sei. Estou aqui à procura de um... Não devia ter aterrado aqui. Já encontrei, já encontrei, já encontrei. Ih-ha. Espera, eu estou aqui a ver um... Assim, um espécie de um jito. Deixa-me alfinhar, o que é que aconteceu? Eu morri, caralho. Paraquedas, pego uma velocidade. Ai, mano. Estou fodido. Olha aqui, eu. Eu não consigo entrar. Foda-se, vá lá, anda. Porra, tinha aqui um tanque. Tchau. Eu vou ter que ir afanar. Adeus. Não, 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 não. Não, não tanque, não. Ah, yes. Eu, quando estou ao pé dos tanques, aproximo-me-boé deles, que é para eles não conseguirem te parar. Não, não, não. Vá, foda-se. Deixa-me cair o comando. Fodeu. Fodeu, te fodeu. E pronto, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Não conseguimos. Já temos a gravar isto há... Uma hora. E meia. E há... Para andar apenas, caralho. E não conseguimos. Foda-se... Portanto, já. Mas vai-nos cornos. Basicamente é isso. Como é que tu... Como é que te esquivaste? Como é que te esquivaste, Bernardo? E já dá. Aqui a minha recompensa. E pronto. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Para se esquivarem no quadrado. Deixem like. Favorito. Só pesa, não se levas um like, mas pronto. Vou visitar o canal do Miguel. Ah, pá, aqui ele já está desutilizado. E se quiserem que... Que a gente continue a... Tentar foder estas coisas, digam. Está quieto. Falta mais nada, né? Está quieto, volta para trás. Pronto pessoal, da minha parte. Tchauzinho, até a próxima. Tchauzinho, até a próxima.